Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu e Tu és meu Tua graça cobre meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu e Tu és meu Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor Senhor Em Tua presença E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei E além das ondas olharei Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Terima oven Se inscreva no canal Eu vou deixar o nosso canal Se inscreva no canal Obrigado.